A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou um balanço dos casos de dengue, chikungunha e zika vírus nas cidades mineiras. De acordo com os dados, Poços de Caldas não registrou nenhum caso confirmado dessas doenças em janeiro. A gente não tem nenhum caso confirmado ainda de dengue, chikungunha ou zika vírus, nenhuma morbovirose. Porém, nós já temos casos suspeitos em investigação. São cerca de 12 casos que já foram notificados, mas ainda a gente não concluiu a avaliação. Ainda são casos que dependem da confirmação de exame laboratorial, então ainda são tratados como casos suspeitos. Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental, no final de fevereiro começa o período de transmissão das doenças e o pico deve acontecer em abril. Está num período epidêmico das herboviroses, é um período que coincide com os meses mais quentes do ano, primavera e verão, porque é onde a infestação do mosquito é maior, então é onde tem a tendência de maior transmissibilidade da doença. Agora começam a surgir os casos, os primeiros casos, e a tendência é que o pico, o número maior de casos, historicamente, por volta de março, abril, até final de maio, é onde tem o maior risco de transmissão para essas doenças. Ainda segundo a Vigilância Ambiental, o período chuvoso contribui para a proliferação do mosquito, causador das doenças. Por isso que nesse período do ano o número de casos é maior, porque nesse período chuvoso é quando a gente tem a maior infestação do mosquito, então tendo uma população maior de mosquito, então tem mais chance desse mosquito picar uma pessoa infectada e ter o potencial de transmissão, então onde o risco de número de casos é maior mesmo. Os agentes de endemias da Vigilância Ambiental continuam os trabalhos de visitas nas residências, tomando todos os cuidados contra a Covid-19. Mesmo com a pandemia de Covid, os nossos trabalhos dos agentes de endemias permanecem os mesmos, com as visitas regulares em todos os imóveis da área urbana do município, são visitas que acontecem a cada dois meses. É claro que com a pandemia a gente está tomando os devidos cuidados, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, que é apenas inspecionar a área externa dos imóveis, uso de máscara obrigatório, manter o distanciamento social dos moradores, enfim. Tendo os cuidados para não ter o risco de contrair o Covid, mas não deixando de ter aqueles cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti. Em casa, a população não deixa os cuidados de lado. Atenção com os recipientes que podem acumular água e sempre deixar os ralos tampados. Eu não deixo as águas nas flores, nos potinhos, eu não deixo. Estou sempre cuidando, água parada, garrafa virada. Em casa eu mantenho tudo limpinho, vaso não tenho e caixa d'água tudo certinho. Não deixando a água parada em lugar nenhum. A gente procura colocar areia nos pratinhos, quando tem a necessidade de ter um pratinho, se não, sem nada. Pelo menos é o conselho que a gente acaba ganhando da fiscal que passa a cada dois meses, ela acaba indo fazer a vistoria em casa. E geralmente é isso. E os ralos que antigamente ficavam abertos, que nos dias de hoje eu também deixo tampado. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.